Eu adoro o zoom, eu não entendo porque é que ele caiu em desuso, é porque ele ficou fora de moda, eu não entendo. E ele é barato, é só, ele já tá, bom, você precisa de uma lente zoom, claro, de boa qualidade, que vem com equipamento. E ele de fato me lembra o cinema dos anos 70, dos anos 60, o cinema americano dos anos 70, que é o cinema que eu sempre tenho em mim quando eu tô filmando, fazendo meus filmes ou escrevendo roteiro. O som ao redor eu acho que tem muita coisa desse cinema dos anos 70, e eu acho um instrumento excelente narrativo, porque o zoom ele meio que te tira um pouco do, ele meio que diz assim, você tá vendo um filme, né? Isso aqui é um filme, não é um documentário, documentário tem zoom também, claro, mas isso aqui não é uma câmera de vigilância, isso aqui é um filme de cinema e agora eu vou dar um zoom pra lhe mostrar um negócio super massa. O quarto da empleada é a menor habitação da casa do departamento, e a mais calorosa. Suas ventanas são mínimas, ou inexistentes, e está invariablemente localizada na parte posterior dos edificios, onde o sol se pone. O Recife Frio é um filme muito sobre espaço urbano e urbanismo, e o som ao redor tem uma cena importante de uma casa morta que vai ser demolida. E aí o Aquarius veio dessas preocupações que já estavam se repetindo, e veio também de ligações, sabe, que a gente recebe em casa de gente tentando vender coisas, cartão de crédito, seguro saúde. Que eu acho que é uma maneira um pouco agressiva do mercado se impor, né, e tenta, e gera um momento de tensão. Porque, claro, tem gente que quando percebe que é vendedor já bate o telefone. Eu não bato, eu fico, eu não tenho interesse, eu agradeço muito sua atenção. Eu não tenho, eu realmente não tenho, não, eu vou desligar agora, eu agradeço muito, eu vou desligar agora. E isso se, sabe, 8h40 da manhã num sábado é chato, e a gente dorme até tarde. E aí veio muito dessa coisa do mercado bater na porta, né, tanto é que tem uma cena no filme que é três homens batendo na porta de uma mulher. Pra tentar convencê-la de que esse lugar já foi, né, e a gente quer comprar por um bom dinheiro. Eu não vou vender, seu Geraldo, o senhor já sabe disso. A ideia é manter o nome do mesmo edifício que existia aqui nesse lote. Existia? O cidadão brasileiro que eu sou e que muita gente da equipe do Aquários é, tem o direito de externar uma opinião, de se posicionar democraticamente. E o que mais me espanta, não só na reação do ministro Caleiro, mas na reação de muita gente da direita, é uma completa falta de intimidade com a ideia de alguém dizer eu discordo disso aqui, que na verdade é um dos temas do filme. Se você diz não e se você acha que é golpe é porque você é um artista criminoso, ladrão, corrupto, né, que tá na verdade mamando nas tetas do governo, fecha aspas. As pessoas escrevem isso na internet, eu não sei se eles recortam ou encolam, mas todos escrevem a mesma coisa, como se eles tivessem ido para um culto e isso tivesse sido implantado na cabeça deles. Eles não têm nenhum argumento, eles só usam a mesma frase. Artistas que mamam na teta do governo. Nenhuma mudança na construção da frase, sabe? Tetas mamadas por artistas, seria mais interessante, tá entendendo? Artistas que mamam nas tetas do governo. É impressionante. Nossa democracia sempre foi muito fraturada, né, de uma certa forma, mas ela é ou era uma democracia. Eu acho que o sentido da democracia foi bem quebrado agora nesse processo. Agora que a gente tem esse precedente, eu não acho absurdo pensar que se aproximando das eleições de 2018 e tendo um candidato de esquerda claramente na frente, eu não acho absurdo o Congresso entrar com algum tipo de emenda dizendo que a gente não vai ter eleição em 2018 porque o povo não está ainda preparado para votar. Eu não acho absurdo. Eu acho que isso pode acontecer mesmo. Tamo juntos. Tamo juntos.